Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Já já eu conto como eu tô, porque recentemente aqui no canal eu falei sobre a Chloe que descobriu que tava sendo traída mesmo depois de ter terminado com o macho. Sim, Gaia Retroativa. Vou deixar aqui no vídeo pra você assistir, que é importante você saber como aconteceu o Rally Rola e aqui a gente vai ter um desdobramento. Chloe namorava Tristan Thompson, Tristan Thompson traiu a Chloe descaradamente e a traição mais recente foi com Marilee Nichols. A Marilee quebrou o silêncio dela, ela que estava na calada, na miúda, porque tava rolando processo na justiça. E o Tristan correu atrás da Marilee pra fazer a bicha ficar calada. Só que houve uma reviravolta. E é disso que vamos tratar hoje. Se você falar três vezes seguida, treta gringa, treta gringa, treta gringa, eu vou aparecer. Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutupal. Que só rouba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu estou indigesto. Me deu uma vontade de comer pastel. Lembrando que eu estou aqui no Brasil. É sobre os prazeres que o Brasil pode me oferecer. Saí de casa, fui na primeira pastelaria, não achei nada. Aqui tava fechado. Na verdade, o supermercado extra aqui da minha cidade vai fechar. Eu moro em Belo Horizonte. Aí fui na outra pastelaria no centro da cidade. Tava fechada. Aqui já era oito da noite. Aí eu fui no supermercado. Um supermercado bem granfino aqui. Bicha, eu peguei um pastel, mas era o senhor pastel. Não contente, eu peguei um de carne, um de queijo, dois de palmito e um de frango. Eu comi o de carne, eu comi o de frango pela metade e o de palmito inteiro. Tomei sorvete também. Entende? Por que que eu tô assim? Mas o meu remédio está em Marali Nichols. Eu amei que o Twistan começou até o troco que ele merece. Aliás, a Marali tá tirando o troco do Twistan. Mais uma vez. Se você acompanhou o outro vídeo, vai fazer mais sentido. Se você não viu, assiste lá o outro. Aproveita e vem assistir esse. Porque esse aqui é um desdobramento, tá bom? Tô aqui hoje pra quê? Desfechos. Muita. Muita lavação de roupa suja. Roupa suja que foi suja porque o Twistan Thompson... Você vê, né? Tristan. Tristan. Tristão. É pra você envolver que esse homem fica triste, né? Esse homem tá cheio de lama. E é por isso que a gente tá lavando a roupa suja. Porque ele sujou a roupa de lama. A lama do... Coisas de advogados e leis eu deixo pra minha irmã, Kika do Oeste. Mas o que aconteceu e que eu não entendi nem por alto é que eles tinham dois processos em aberto na justiça. Um em LA, em Los Angeles, que quem moveu foi a Marali contra o Twistan e era um processo de paternidade. E o Twistan abriu um processo contra a Marali pra ela testar positividade do filho que ela carregava. Ele abriu lá no Texas. Só que o caso no Texas foi encerrado. Dando vitória pra Marali. Os refrescos. Os refrescos. E aí, só sobrou nesse momento o processo que a Marali abriu lá em Los Angeles. Que o teste de paternidade dessa vez está mais próximo do que nunca. Ratinho, yo, 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 yo. Isso quer dizer o quê? Que o Twistan já é pai de O Prince, de 5 anos. Que ele teve com uma ex, a Jordan Craig. Ele já é pai da True Thompson. Que ele teve com o nosso cristal canceriano lá em forma de lágrima, Khloe Kardashian. E aí, você acrescenta mais um nessa conta. Sem nome revelado ainda. Que é o filho da Marali. Uma prole em que cada um é filho de uma mãe diferente. Aí, a Marali tava caladinha até então. Só que ela não se aguentou, né? Agora que ela já teve uma vitória, ela resolveu pegar a caca que ela tava segurando ali por causa do Twistan. Jogou no ventilador. E chamou o E-News pra assistir esse processo. Porque ela deu uma entrevista exclusiva pro E-News. Que danada. Ela começa dizendo assim, abre aspas. Nas últimas semanas, divulgaram muitas fake news sobre minha pessoa. Eu quero ressaltar que eu mesma não me pronunciei e nem pedi ninguém pra divulgar nada a respeito de Twistan Thompson. Nunca falei com qualquer meio de comunicação. Nem vazei nenhuma informação para ninguém em nenhum momento. Estou fazendo essa declaração porque sinto que devo me defender. Ela também compartilhou uma foto dela com o neném. Isso, né? Essa exclusiva que ela deu pro I. Pro portal I. Aí ela tá toda garota. Uma foto mais de Natal, né? A criança no colo dela sem mostrar o rosto. Ela é maquiadíssima. Mas de pijama. E ela tá numa vibe meio Kardashian, né? Mas vai vendo que a lama continua. Fake news. Fotos nada lisonjeiras. Pessoas usando fotos que nem sequer são minhas. Mentindo sobre a minha ocupação e idade. Várias postagens falsas no Instagram alegando ser eu. Com declarações falsas e anexando fotos de um ultrassom e uma criança que também não são meus. O que que passa na cabeça de uma pessoa pra tentar divulgar uma coisa? A mãe nem é famosa. Tá ficando com um famoso de rebarba. Porque o Tito não é famoso. Quem é famosa que é a Chloe. Mas continua. Isso presta muita atenção. Que no outro vídeo as informações que eu usei eram as que estavam disponíveis. E aí a Marali vem da versão dela. A verdade é a seguinte. Moro na Califórnia desde 2019. Todo mundo achava que ela morava na Texas. Não sou personal trainer. E não trabalho como há quatro anos. Todo mundo achou que ela era personal do Tristan. Ela é modelo fitness. É tipo a Graciane. Nunca trabalhei como personal com o Tristan. Sobre o Chernoboy. O Tristan Thompson. Ela fala que conheceu ele na Califórnia durante uma festa em 2020. Ele me disse que era solteiro e que tinha filhos. Eu nunca teria me envolvido com o Tristan se soubesse que ele estava em um relacionamento. É difícil. Assim, claro, estamos falando de uma bolha que acompanha as Kardashian. Ou pelo menos sabe das coisas que elas estão fazendo. Como que a mulher pegou o Tristan que estava com a Chloe no momento. Por mais que a Chloe estivesse na miúda. Tinha um burburinho ali de que eles estavam ficando. Mas ok. A Marali começou a dar o troco no Tristan. Ela tem carta branca nesse jogo. Aí ela continua falando assim. A gente se encontrou em março de 2021. Perto do aniversário dele. Dizendo que queria me ver. Eu concordei da gente se ver em Houston, Texas. Em uma festa no dia 12 de março. Eu não dirigi um macerati para encontrar o Tristan. Como ele havia afirmado. Nossa, vou virar modelo fitness. Não vai não, amor. Eu comi o de carne. Eu comi o de frango. Pela metade. E o de palmito inteiro. Tomei sorvete também. Entendeu? Entendeu? Eu vou virar modelo fitness. Só para dirigir um macerati. Mesmo que alugado, o aluguel é caro. Aí ela continuou, tá? Desculpa, o meu devaneio. Ele nunca esteve no meu carro. O carro é dela. Eu fui de Uber. Ou peguei carona com amigos naquele final de semana. Essa foi uma das noites que passamos juntos. Depois dessa festa, Tristan me convidou para visitá-lo em Boston. Nossa, o Tristan é muito safado. E aí, semanas depois dela ter ido para Boston. Ela descobriu que ela estava grávida. E aí ela contou para o Tristan quando eles estavam na Carolina do Norte a convite dele. No final de abril que isso aconteceu. Os dois são bem rolezeiros, né? Califórnia, Texas, Carolina do Norte. Nossa, mas vai vendo. O mais interessante é que o salafrário do Tristan Thompson fala a seguinte coisa assim para a justiça. Abre aspas. A única vez que tive relações sexuais com a Marali no ano de 2021 foi em março, quando estive no Texas. Lembro disso porque foi meu aniversário. Ela e eu fomos a uma festa juntos em um hotel porque ela me ligou e queria estar comigo no meu aniversário. Gostou da voz do Tristan? Improvisei. Com essas duas versões, é claro que eu vou escolher a da Marali Tutupão. Claro que eu vou escolher a dela porque eu não confio no Tristan nem a pau. E a outra, né? Se a justiça não acreditou no Tristan Thompson, quem sou eu para falar o contrário, né? Continuando. A Marali ainda afirmou que ela estava tentando a todo custo não atrair atenção negativa para ela mesma. Porque a mãe estava grávida, né? Ela queria se poupar emocionalmente. Ao passo que, nas palavras dela, aspas de novo. Tristan entrou com o processo de paternidade no Texas. Depois que eu entrei com o meu processo de paternidade em Los Angeles. Eu não registrei nenhum pedido de pensão alimentícia antes de nosso filho nascer. Nosso filho? A ação que Tristan moveu contra mim foi encerrada em 15 de dezembro de 2021. Fui induzida ao parto em 29 de novembro de 2021 porque tinha uma anormalidade na placenta. E não há nenhuma outra razão médica pela qual eu precisei ser induzida ao parto. Eu dei à luz em 1º de dezembro de 2021. Em vez de focar em qualquer negatividade, pois sou vibes, mentira. Estou optando por ser mãe e fazer o melhor que posso por meu filho. E não tá errada, viu Marali? Não quero mais nenhuma atenção da mídia. Nem quero nenhum relacionamento romântico com o Tchista. Meu objetivo é criar nosso filho em um ambiente seguro, saudável, amoroso e privado. Difícil, né? Eu vou fazer questão de saber tudo, 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 tintim por tintim. Porque ainda não bateu o martelo de que o Tchista é realmente o pai. Mas, né? 99% de certeza que a gente tem que ele é o pai sim. Esse safado salafrário, cretino, usina de Chernobyl ambulante. Vale dizer que o nojento do Tchista contou mais mentiras ainda pra justiça. Ô Tchista. E mentiras sobre a Marali. Isso porque o Daily Mail teve acesso aos documentos que foram reunidos pra esse caso. Isso, depoimento do Tchista. Ao contrário do que a Marali falou, não estávamos em um relacionamento sério. Voz do Tchista. Nós nos vimos esporaticamente de dezembro de 2020 a 13 de março de 2021. E não tivemos relações sexuais na Califórnia durante esse tempo. Eu posso trabalhar na família dinossauro. A gente se comunicava somente pelo Snapchat. E as conversas se resumiam a onde e que horas. A gente ia se encontrar pro ralho e rola. Nossa, Tchista, você é muito safado. E eu fico embasbacado. Imagina os povo da justiça lendo isso. O cliente só se comunicava pelo Snapchat. Só queria saber quando e que dia é que ia. E aí o Tchista complementou dizendo assim. Que realmente o assunto se resumia a vamos fazer um nheco-nheco. Onde e quando. E se caso ele seja mesmo o pai da criança. A única data possível pra que esse menino tenha sido concebido. Foi 13 de março. Porque o Tchista só lembra disso porque foi perto do aniversário dele. Em que ele encontrou o camaralho. Lembrando que ela fez uma ligação assim. Eu tenho um presente pra você. E o Tchista falou assim. Ah, já entendi. Pois é, meu filho. Você acha que o presente ia ser o quê? Uma noite de prazeres somente? Foi. Mas você também ganhou o boneco. A criança. Nossa, eu odeio quem fala boneco. Mas cabia que... Ai, não me critica, por favor. Ela tomou-lhe piadas. Outra coisa desse processo que é muito interessante. É que a justiça do Texas e de Los Angeles. Bateu lá o martelo e falou assim. Se inscreve nesse canal. Deixa o seu like. Comenta. Manda pra um colega. Essa justiça é mara, hein? Mas sim. Sei lá. Você não acha que é muito ridículo. Da parte do Tchista. Querer envolver a justiça. Pra ajudar ele a lavar roupa suja. Esse cérebro dele não funciona, não. Safado. Mentindo pra justiça. Usando recursos públicos. Pra tratar de uma coisa que ele poderia simplesmente tratar. Se ele fosse homem o suficiente. Mas, né? É metade de um homem. O resto é Chernobyl. É radiação de Chernobyl que ele emite. Com tanta coisa mais importante pra julgar. Ele se apegando no caráter de centavos. Pra não arcar com a pensão alimentícia do filho. Que é de responsabilidade dele também. Eu nem vou falar da Marali. Porque comparada ao Tchista. Ela aceitou criar o filho. E contrariando ele. O Tchista não quis interromper essa gravidez. Porque sim. O salafrário ofereceu dinheiro pra Marali. Pedindo não só pra ela ficar calada. Como também pra interromper essa gravidez. Nojo. Nojo, 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 nojo. Nojo, 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 nojo. E a Marali, ela tá possessa, viu? Porque eu amei que ela acrescentou assim. Ô Tchista. Não adianta você ficar correndo atrás de outro tribunal não, meu querido. Não adianta não. Mesmo que você vá pra outro tribunal. Você não vai vencer essa causa. Porque assim. Caso você não ter entendido. A Marali abriu lá em Los Angeles. Porque ela mora em Los Angeles. Ele abriu lá no Texas achando que ia conseguir redução no valor que ele teria que pagar de pensão alimentícia. Gente, esse homem é podre. Ele é podre. Trista. Você é podre. Você ainda deixa triste de falar do você. Se não fosse a Marali que tá sendo o meu eno aqui pra melhorar a indigestão. E o que eu mais gostei foi que ele perdeu o processo do Texas. Meu Deus. Que delícia. Os refrescos. E por mim. Com o Tristan. Afunde cada vez mais. Porque um homem que faz tanta sacanagem com um tanto de mulher desse. Não presta. Mais um motivo pra ele ter aberto o processo no Texas. Foi porque a criança só poderia ter sido concebida neste local. Houston, no Texas. É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. O resumo da ópera é o caso que passa a valer é o de Los Angeles. E a Marali está pedindo que o Tristan assuma a paternidade e pague pensão alimentícia. E que ele também arque com os custos relacionados ao parto. Sobre a Chloe nessa história que ela sempre vai ser o meu gancho pra falar de qualquer coisa. Que eu sou... Ai, eu gosto muito da Chloe. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, sabe? Eu quero justiça pra Chloe. E justiça pro Tristan também, né? Que ele pague pelos erros que cometeu. Assim, eu tenho algumas considerações. Já que os dois estavam juntos nessa época em que o Tristan traiu a Chloe. E tecnicamente ela foi traída de novo. Mesmo que ela já esteja terminado com ele. Por mais que o relacionamento deles estivesse indo bem. A gente sabe que não tava mais na época bem durante a pandemia. Você lembra que a Chloe tava com a conversa de querer congelar óvulos pra ter outro neném com o Tristan? E que o comeback deles teve, inclusive, apoio da família com a Kika bancando o lado do bandido Tristan e escorraçando a Jordan na época que ela estava arrancando o rabo com a Jordan? Pois eu nunca perdoarei você, Kika, por isso. Passa o pano pra outras coisas, mas pra isso não. Você ficar do lado do Tristan. Falar que a Jordan não merecia ficar na família, que pelo menos o Tristan é pai da criança. Querida, a Jordan tava na família muito mais tempo que esse homem. O mais importante disso tudo, com a Kika defendendo o Tristan ou não, é que graças a Deus, ela não inventou de ter outro menino com o Tristan. Isso, ela queria ter outro menino com o Tristan pra que a True tivesse um irmãozinho. O irmãozinho veio. Não foi pela Chloe, e sim por outra mulher que o Tristan engravidou. Que presepada, né meus amores? Eu, Breno, Moreru, de verdade aqui, torço pra que o Tristan se saia de uma vez da vida da Chloe. A vida amorosa. Porque eu sei que ela vai dar um jeito de manter ele por perto, mas sob o motivo de Ai, cuida da True, sua filha, né? Vamos dividir a guarda. Entenda, mulher, que não adianta mais investir nesse homem. Parte pra outra. Desapega. Ele é pai de sua menina? Beleza. Vai ter filho com outro homem. Sua mãe fez isso. Teve vocês com o Rob, teve a Kylie Assensal, com o Bruce, hoje Caitlyn. Não tem problema não. Mas sim, não adianta você querer investir e esperar nada sério desse homem, porque não vai rolar. Não vai vir aí. Independente disso, como é bom a gente ver a justiça sendo feita. Já que a Chloe não dá o trato que o Tristan merece, a justiça do Texas arrasou. Mesmo assim, você acha que a Chloe ainda vai querer voltar com esse embuste desse homem? Chloe, não. Se segura. Você tá pensando com a Pracheca, não é possível? Você tá pensando com a cabeça em querer voltar com esse homem. Olha isso. Olha, Valentina. Foi tão gostoso ter sua companhia nesse vídeo que eu nem sei, viu? Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por essa companhia. Estou te esperando nos comentários. Eu quero ver o que você vai falar desse caso. E também tô te esperando no próximo vídeo. Um beijo, neném. Tchau. Tchau.